VH de G, cachorro É o junho oficial Fogo no parqueio É o Léo da Z.O É o Maguinho Charmoso Que resga de desgraçado, quer acabar com a minha vida Depois que te comi, tu embaçou com as tuas primas Pode falar nada, que tá tudo em família Hoje é revoada lá na casa de piscina Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais E burra, e burra, e purra, que eu sou put E purra, e burra, e burra, que eu sou put E purra, e purra, e purra Caralho, Devino Beat, arrepiou mais um hein meu, tá de sacanagem Que resgate desgraçado que acaba com a minha vida Depois que te comi, tu embaçou com as tuas primas Pode falar nada que tá tudo em família Hoje é revoada lá na casa de piscina Quanto mais eu vou gemendo, o não viu me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, o não viu me foge mais E burra, e burra, e burra que eu sou puto A soca não, a soca não, a burra, e burra, soca, soca, soca não E burra, e burra, e burra, e burra, e burra, e burra Tá no beat, fi É o Deus